Shalom Aleire, paz seja com todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui comigo Claudio Yehuda e hoje a gente vai falar rapidamente, se vocês ouvirem muito barulho, não reparem, está ventando muito aqui no sul de Minas, é capaz que vai chover e chuvas é benção, então que o eterno, bendito seja ele, mande chuva nós vamos falar hoje sobre como será o Alam Rabah, ou o mundo vindouro, ou o tempo milenar do Messias como que era chamar, vamos usar aqui hoje novamente o nosso livro, livro maravilhoso quem não tem, está perdendo, esse livro é fantástico antes de eu começar o estudo, eu vou fazer um vídeo somente sobre isso mas você que me assiste, você que me acompanha, eu quero agradecer muito a todo mundo que tem compartilhado vídeo nos facebook, eu não vejo nas outras mídias porque como eu não estou no grupo, eu não vejo mas você que não compartilha nos grupos de whatsapp, eu peço que compartilhe para que essa mensagem chegue a mais pessoas não para que as pessoas escutam as minhas palavras, mas a palavra de Rekadosh Baruhu, pois eu não uso aqui palavras do que eu penso, o que eu acho eu uso o que está na Sagrada Palavra do Eterno, a Sagrada Torá e o Taná, e também a Breda Radachá, com foco no Taná, certo? e na Sagrada Torá mas muitos compartilham no facebook, alguns me chamam no privado e dizem que compartilham também nos grupos de whatsapp, então eu fico feliz e agradeço de todo o meu coração eu irei fazer um vídeo somente sobre isso mas eu tenho visto que tem pastores se inscrevendo aqui no canal então você que é um pastor, está inscrito aqui e eu deixo para você meus parabéns não porque você está inscrito no meu canal porque você está buscando conhecimento você está buscando mais crescer no mundo de Hashem, no mundo do Eterno eu tenho amigos pastores, amigos pessoais, que eu convivo com eles fisicamente mas são pessoas que creem ser dono da verdade são pessoas que creem que estão certos e que não abrem, no mínimo, uma cogita, ou no mínimo, uma interrogação será que isso está correto? será que está certo? então você que se inscreveu aqui no canal eu digo para você parabéns que o Rua Kadosh esteja sobre a sua vida que ele venha encher o teu coração e que os meus estudos, que são os estudos da palavra possam vir fazer coisas boas na tua vida e que melhoras possam vir e que você não acredite em mim eu falo isso nos grupos de uados que eu participo, de muitos poucos mas os que eu participo, eu digo não acreditam em mim não acreditam em rabino não acreditam em pastor não acreditam em padre isso não é ofensa a ninguém eu me coloco nesse assunto não acredite em nada acredite unicamente na palavra de Hakadosh Baruhu porque homens podem errar nós só podemos errar podemos interpretar uma coisa de forma errada e a palavra do eterno não é para ser interpretada é para ser vivida então confie somente na palavra do eterno aqui não é a bíblia, tá? mas aqui tudo as citações bíblicas eu estou usando o livro aqui como um exemplo então fique com a palavra do eterno não duvide da palavra de Hashem duvide da palavra de homens duvide de mim tudo o que eu disser anote todas as passagens de todos os meus vídeos e confira os versículos antes e depois porque um texto isolado gera pretexto para a heresia então creia na palavra do eterno tudo o que eu disser olhe os versículos antes e olhe os versículos posteriores para que ninguém seja pego de surpresa naquele grande dia então vamos começar o vídeo o vídeo já ficou enorme vamos começar o vídeo vamos lá o vídeo nós vamos falar hoje sobre o Olan Rabah o mundo vindouro vou usar aqui o livro, tá bom? a gente vai lendo e vai conversando eu vou conversando com vocês aí e é você que me recebe na sua casa muito obrigado por abrir as portas para mim na sua casa do seu emprego não sei onde você está me vendo mas saiba que eu estou feliz de estar contigo tá bom? então mais uma vez shalom aleir paz seja com todos e vamos para os estudos que já demorei muito, né? o Olan Rabah o mundo vindouro por que o Eterno precisa restaurar a Terra? muitos não se perguntam por que o Eterno precisa restaurar a Terra? a resposta é simples porque ela foi mal suada na verdade a Terra está contaminada por causa dos seus moradores por conta que tem transgredido a Torá a Torá que são os ensinamentos do Eterno Adonai certo? a Torá mudando os estatutos e quebrando as alianças eternas por isso a maldição tem consumido a Terra e os que habitam nela são desolados por isso serão queimados os moradores da Terra e poucos homens restarão vejam que serão queimados e poucos homens restarão que quando diz homens são seres humanos tanto homem quanto mulher criança serão poucos que irão restar e isso novamente está em Isaías 24, 5, 6 anotem todas as passagens que eu disser tá bom? Isaías 24, 5, 6 então o Eterno por que ele precisa restaurar a Terra? porque a Terra está contaminada o próprio Mashiach ou Yeshua ele disse o mundo jaz no maligno e o homem vem quebrando as alianças assim como a aliança adâmica aliança de Noé com Noélica não sei nem se diz termo Noélica mas quebrou a aliança com Noé aliança com Abraham e o homem vem quebrando a aliança e os não é uma ofensa mas os cristãos que creem estar na nova aliança que não é nova é a aliança renovada também estão quebrando essa aliança pois estão ignorando a Torá comendo coisas imundas não guardando o Shabat então também estão violando essa Torá por isso também serão destruídos então faça sua texuvá enquanto há tempo busque o Eterno enquanto ele pode ser achado chegará um dia que você desejará a morte mas ela não virá e o que te restará será sofrimento até que você seja destruído então comece a sua texuvá agora rependa-se retorne ao Idre Vavre abstenda as imundícias das coisas impuras da idolatria da pornografia de tudo que seja promiscuo aos olhos de Hakadosh Baruhu quando o Eterno destruir Satã e os ímpios o que ele fará com a velha Terra o que fará com a Terra depois de destruir tudo que é maligno e sobrar somente o que é bom depois de separar o joio do trigo vamos lá a resposta mas o dia do Eterno virá como um ladrão de noite no qual os céus passarão com um grande estondo e os elementos ardendo se desfarão e a Terra e as obras que nela há se queimarão havendo pois de parecer todas as coisas que as pessoas vão convém ser em santo trato e piedade aguardando apressando-os vós para a vinda do dia do Eterno em que os céus em fogo se desfarão e os elementos herderão e se fundirão mas nós segundo a sua promessa aguardaremos novos céus só um minuto aguardaremos novos céus e nova Terra em que habita a Justiça isso está na Bíblia de Radachá isso está em 2 Pedro 3 2 não 3 10 13 lembrando novamente 2 Pedro 3 10 13 então aqui a gente vê que naquele dia o fogo irá tomar conta dos céus da terra tudo a palavra diz haverá novas terras e nova Terra singular e novos céus então vamos aguardar a vinda do Eterno e Mashiach não só o mesmo lembrando sempre isso isso está em 2 Pedro 10 3 10 13 quem reinará no Olan Rabah no 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 também pode ser chamado assim resposta o Messias aí o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grande voz que dizia os reinos do mundo vieram a ser do Eterno e o seu Mashiach e ele reinará para todo o sempre isso está em Rasgalos Apocalipse 11 15 então a gente vê que o sétimo anjo que o sétimo anjo irá tocar a trombeta aí houve grande voz no céu que diziam todos os reinos agora são do Eterno todas as províncias todos os países todos serão de Rakadosh e Baruhu e a capital do mundo inteiro será Yerushalay e Yeshua Hamashia irá reinar durante os mil anos milenares mas o seu reino não passará isso está em Rasgalos Apocalipse 11 15 como se chamará a capital do Anhabar como se chamará a capital do mundo vindou a nova Yerushalay e vi um novo céu e uma nova terra porque já o primeiro céu e a terra passaram e o mar já não existe e eu e a Ronan vi a santa cidade a nova Yerushalay que Deus que de Deus descia dos céus e adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido isso também está em Rasgalos Apocalipse 21 1 2 então lembrando aqui que João e a Ronan lembrando livrando dos nomes pagãos então João e a Ronan e ele viu que nova terra e novo céu porque as velhas já haviam passado e ele viu a Yerushalay Jerusalém conhecida em português descia do céu de que será feita a passagem eu dei Apocalipse e Rasgalos 21 2 21 1 2 de que será feita a nova Yerushalay a nova Jerusalém resposta de ouros e pedras preciosas e a construção do seu muro era de Jasper e a cidade era de ouro puro semelhante a vidro puro e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa e o primeiro fundamento era de Jasper o segundo de Safira e o terceiro era de Sedonia e o quarto de Esmeraldas e o quinto de Sardonica e o sexto Sardio e o sétimo de Crisolito e o oitavo de Berilho e o novo de Topazio e o décimo de Crisopaso e o décimo de Jacinto e o décimo de Ametista bom, aqui são várias pedras preciosas a maioria que eu nem conheço mas saberemos que a nova Yerushalay será de ouro puro como vidro cheio de pedras preciosas e será o lugar mais lindo que o homem já viu na sua vida será maravilhoso isso está também em Rasgalos Apocalipse 21, 18, 20 que rio e que árvores encontrarão nesta cidade santa? a resposta é o rio e a árvore da vida e mostraram um rio de água da vida claro como um cristal que procedia do trono do Eterno e do Cordeiro no meio da sua praça de um lado era o outro do rio estava a árvore da vida que produzia doze frutos dando seu fruto do mês em mês e as folhas da árvore são para a saúde das nações então aqui você vê que haverá um rio de água viva e a árvore da vida e nessa árvore terá o nome do Eterno e aqui você vê mais uma prova irrefrutável que Hakadosh Barohu é um não é três e o seu filho não é ele Mashi não é o próprio Adonai Mashi é Mashi não é Adonai olha aqui a gente pode ver isso está em Apocalipse 22.1.2 mas olha aqui e o rio da árvore da vida encontrou-me um rio de água pura de água vida clara como um cristal que procedia do trono do Eterno e do Cordeiro então haverá dois tronos um trono para o Eterno e um trono para o Cordeiro se o Eterno é três teria que ter quatro tronos cadê os quatro? um para o Pai um para o Filho um para o Espírito Santo e um para o Cordeiro teria que ter quatro tronos cadê? ou três tronos e aqui a gente vê claramente olha e procedia do trono do Eterno e do Cordeiro no meio da sua praça de um lado para o outro estava a árvore da vida e aqui vocês podem continuar a leitura Apocalipse 22.1.2 já estamos terminando tá bom? o vídeo vai ficar com uns 15 minutos o que não existirá no Lan Rabá? resposta morte, desespero e dor a Elohim limpará de seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte nem pranto, nem clamor nem dor porque já as primeiras coisas são passadas será somente alegria somente felicidade no tempo de Mashiach no Lan Rabá estando Adonai e Mashiach teremos somente alegrias e coisas maravilhosas e saem em Rasgalos 21.4 quem não vai poder entrar no Lan Rabá? quem vai ficar de fora do mundo vindouro? vamos ver quem não vai entrar? acho que todo mundo quer entrar, né? então se você quer entrar veja o que vai o que vai não o que vai te possibilitar a não entrar no Lan Rabá segundo as palavras de Akadosh Barohu não a minha resposta os incrédulos então aqueles que não creem não vão herdar os incrédulos Yeshua respondendo diz na verdade te digo que aquele que não crer de novo não poderá ver o reino de Elohim isso está em Ronan 3.3 em Rasgalos em Apocalipse nos vai falar mais completamente que os idólatras os que prometem os que causam a idolatria os que não guardam a comida caixa tudo está no livro de Apocalipse então você que quer ir para o Lan Rabá abstém-se da idolatria abstém-se das coisas imundas impuras largue de vez de vez tudo que foi derivado de porco pizza pizza de calabresa camarão alguns tipos de peixes banha de porco tudo isso vai te levar diretamente para o Sheol você não vai para o Lan Rabá comendo coisas imundas então com você que me escuta meu irmão meu Ahim minha Hayot irmãos e irmãs que me ouvem começa a sua texuvá agora pois haverá um tempo que você irá buscar o Eterno e não poderá mais ser encontrado aproveite enquanto pode pois o dia que não poderá mais está muito próximo bate na porta o Mashiach diz que verá como um ladrão no canal da noite onde ninguém espera onde ninguém espera muitos estão esperando que haverá catástrofes guerras não é isso que a palavra diz a palavra diz que será como nos dias de Noa e as pessoas se davam em casamento e as pessoas viviam tranquilamente então quando você menos esperar Mashiach vai aparecer em nuvens e glória e todo aquele que negaram ele todos aqueles que foram anti-Mashiach que pregaram contra ele irão se arrepender naquele dia todo joelho irá se dobrar e confessar que só existe um Elohim e só um Mashiach e esse Mashiach é Yeshua Mashiach o vídeo vai ficar por aqui você que gostou do vídeo deixa aí seu like se inscreva no canal curte me compartilha não deixe de compartilhar o vídeo no facebook e no whatsapp também lembrando mais uma vez quem quiser me ajudar adquira as coisas que passe tá bom me ajude a manter o canal vivo pois eu estou precisando tá bom então fiquem todos na Shalom que Urua Kadosh seja sobre a sua vida que coisas boas coisas maravilhosas possam acontecer não somente hoje mas todos sempre dobre o seu joelho e confesse que só há um Elohim não três somente um só há um Mashiach Yeshua ele não é o pai ele é Mashiach terrambe vitória sobre a vida de todos meu pai eu te peço em nome de teu filho Yeshua Mashiach eu termino esse vídeo amém Shalom Shalom